Música Nós estamos localizados no centro de Belo Horizonte, no prédio da Aspron. A gente está fazendo o projeto na sala do décimo andar, onde foi construída, preparada só para receber esse projeto. Música O principal objetivo do projeto Naspron é garantir que essas juventudes tenham acesso a um universo de referências no campo das artes visuais, conectando isso à modelagem 3D e à experiência de vida dessas juventudes. Música Eu gosto de poder inventar coisas, poder criar além da minha imaginação. Música Me desincadei mais ainda uma vontade que eu tinha há muito tempo atrás, que eu tinha esquecido. E eu gostei bastante, aprendi muita coisa nova, e coisas que eu gostaria de ter aprendido antes, eu estou aprendendo agora. Música O ensino para jovens, eu acho que esse tipo de ensino devia ser aplicatório, porque é literalmente o que a gente está falando aqui, que a indústria não anda sem artes visuais, e o jovem é o futuro. É ele que a gente tem que preparar para poder trabalhar, e o mundo vai ser gerado para essa evolução digital. Música O projeto trouxe para a Aspron essa possibilidade, de a gente iniciar a formação desses jovens nesse ambiente de alta tecnologia. Então isso coroa muito esse trabalho que a gente faz de formação profissional ao longo de todos esses anos. É muito bacana você ver os alunos aprendendo a cada dia. Eu sei que eles vão, já estão assimilando muito conteúdo, eu sei que eles farão muito com esse conteúdo, muitos já estão pensando em que área eles podem atuar com os conteúdos que eles vêm aprendendo. Acredito que tem sido uma formação muito importante para o caminhar deles, e na vida adulta, na vida fora das escolas, na vida fora da Aspron. Realmente é um curso que está trazendo para eles uma nova perspectiva de mundo, de atuação no mundo. Música 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 Música